Olá meus amores, aqui é VV, blog da VV, um canal onde você encontra diversão, onde você encontra maquiagem, onde você encontra artesanatos e também algumas dicas e ideias e tutoriais que eu vou estar fazendo aqui todos os dias ou quatro vezes na semana, ainda estou decidindo os dias certinhos, mas vamos girar até o assunto. Hoje eu estou aqui para fazer um artesanato com garrafa pet e conchinhas, ok? Vamos lá! Bem, voltamos aqui galera, vou apresentar agora para vocês o material que vai ser necessário para estar fazendo esses potinhos, ou pode ser chamado também de guarda treco, porta treco, não sei como vocês chamam aí, mas vamos lá! A gente vai precisar de garrafa pet, tá? Vai precisar de conchas, tá? Não tem problema o tamanho, são vários tamanhos de conchas, tubetes de silicone, uma tesourinha pequena, uma um pouco maior, ok? E a pistola para aplicando o silicone. E no meio da filmagem que eu vou mostrar para vocês, vocês também tem, eu vou usar alguns tintas, mas eu vou usar essa tinta de tecido, tá? É da Acrylex, mas você pode usar a tinta que você quiser, ok? E a cor que você desejar também, mas não é que não é necessário, talvez não é necessário pintar também, tá? Eu uso também, estou dando aqui, o adesivo para PVA, mas se não quiser, não precisa usar, pode ser tudo feito com silicone. Esse porta treco, gente, serve para guardar utensílios, né? Pode guardar também colheres, facas, tesouras, pode guardar lápis, caneta, canetinha, lápis de cor, é o que você quiser guardar nesse porta treco, ok? E lembra de dar aquele like, ok? Se inscreve no canal, se você não é inscrito, ativa o sininho, que quando chegar o próximo vídeo, você vai ser avisado, ok? Então, vamos lá. Primeiro, a gente dá um piquezinho, a garrafa, abre aqui um pouquinho, essa garrafa, e com a tesourinha pequena, só para dar o pique, tá vendo? Um piquezinho, para poder, a tesoura maior, aí você vai cortar abaixo, vendo o rótulo. Você sai um pouquinho torto, não tem problema, tá, gente? Você sai até depois. Eu vou um dia mostrar como faz, para poder deixar essa partezinha aqui, essa parte que você descarta, ok? Eu vou mostrar para vocês, como acertar essa boca aqui, e não deixar esses pedacinhos, tá vendo? Aparecendo aqui. Mas, nesse vídeo aqui nosso, a gente só vai tentar acertar aqui, ó, assim. Para deixar essas pontinhas, ó, deixar bem em cima, tipo a pontinha, assim, que parece que vai machucar o dedinho de secar, ok? Tá certinho, tá? Ah, a garrafa é da sua preferência, tá, gente? Deixa eu secar aqui um pouquinho, para eu molho aqui. A garrafa é da sua preferência, não precisa ser da marca que eu estou usando, isso aí é, ó, tem assim, vai ter diversas, vamos dizer, diversos formatos. Temos, são retinhas, essa aqui é abaloadinha aqui no meio. Então, vamos lá. Então, para começar, a gente faz o seguinte, você pode começar ou pintando, né? Você vai pintar um desenho ou uma forma que você quiser, aqui. Esse daqui, eu vou pintar, só para vocês verem como que fica a pintura, e depois aplicar por cima, ok? Vou usar, deixa eu ver... Vou usar esse aqui, essa cor aqui... Deixa eu ver aqui... Esse é o verde bebê, ok? Ó, deixa eu ver aqui... O verde bebê, linda essa cor, né? O pincel que eu uso, esse... Tá vendo? Eu uso o pincel da Atlas, né? Que eu gosto muito, que você pode aproveitar bastante. Então, gente, a gente vem aqui... Eu vou pintar aonde eu vou... Eu vou marcar, para ficar legalzinho, entendeu? Para ficar bonitinho. Então, eu vou pintar aqui, perto da boca, começando aqui, ó... Tá vendo? Isso fica bonito, tá? É porque dá um detalhezinho a mais... É... Tampa alguma imperfeição do corte, também, né? A gente tem tanto artesanato para fazer com garrafa pet. Só que esse aqui com concha, eu não achei, não. Com concha com garrafa pet. Eu não achei nenhum vídeo aqui no YouTube para... Para estar, tipo assim... Vendo, né, a possibilidade de estar fazendo alguma coisa parecida ou diferente, né? Ó, fica assim, né? Tá vendo? Com gracinha. Vou só acertar algum detalhe aqui. E essa aqui, enquanto isso, eu vou deixar secando. Esse detalhe aqui que eu fiz. Para secar rapidinho, você pode usar também o secador. Não muito quente, tá, gente? No murninho. E... Tá secando ele mais rápido, essa peça. Isso. Não precisa ser muito certinho, não. Tá vendo? Se for até tortinho aqui, é só para dar um detalhe à peça, ok? E aqui embaixo, aonde tem uma marquinha, essa marquinha aqui, ó, eu vou fazer outra retinha dessa aqui. Não precisa ser certinho também. Tem gente que quer marcar com a fitinha, mas não vai ser necessário, eu vou mostrar porquê. Depois, vai ser muito certinho, tá? Ok. Porque vai ser só um detalhe. Eu quero fazer um... Uma live um dia com vocês. Para ver se vocês têm alguma ideia, né? É isso aí. Ó. Como ficou. Ok? Então, eu vou deixar ali secando. Um aqui. E o próximo aqui, aqui ela vai ser um porta-treco, né? Então, o próximo... Deixa eu ver aqui qual coisa que eu vou usar. Deixa eu ver aqui. O próximo, vou acertar também, tá vendo? Tem as pontinhas assim, ó. Vou dar uma secada aqui. Também não tem necessário ficar tão retinho, certinho. Aqui. Também tem que cortar o dedinho igual a coisa. E... Gente, se tiver alguma ideia... Se tiver alguma ideia... É... Deixa eu ver também. Como pedir para fazer algum artesanato, eu faço crochê também. Deu uma acertada aqui, deixa eu tirar mais um pouquinho do lado de cá, só para ficar mais ou menos igual. Então vamos lá, essa peça aqui eu poderia usar várias coisas diferentes, mas como o vídeo é feito de conchinhas, vamos lá, a pistolinha já está bem quente, você vai fazer o seguinte, você pode aplicar aqui, direto na conchinha, como você pode aplicar aqui antes, mas a gente não sabe o tamanho das conchas, então vamos aplicar aqui na conchinha, pelo lado de dentro da conchinha, assim, ok? Ó, e eu vou começar a aplicar aqui nas bordas, eu coloco assim, então a primeira que colocar vai ser a guia, né? Eu coloco um pouquinho aqui para cima, então a primeira que aplicar vai ser a guia. Aí você vai vindo com outra, não precisa ser do mesmo tamanho, então a gente vai aplicar aqui na conchinha, tá dando para ver, gente, ó, aí depois vem aqui e aplica na peça. Segura um pouquinho, quem nunca mexeu com cola quente vai se acostumando, vai vendo que não é tão difícil assim. Ó, a segunda a gente já colocou com a terceira peça, deixa eu acionar, ó. Vamos tentar enchar aqui, com a terceira peça. Mesma coisa. Não adianta colocar no meio dela, né, que é as bordas que fazem esse detalhe aqui. Aí eu venho e aplico na peça. Esse aqui eu vou fazer para dar de presente para minha mãe, ok? Ah, é um lindo presente, né? Tem pessoa que gosta de artesanato. Minha mãe não gosta muito de artesanato não, mas tudo que eu faço ela fica apaixonada. Então, vamos lá. Odeia e vem e cola. Você parece ficar um pouquinho solta assim, ó. Você vê onde está solto, por baixo e cola. Ai, gente, é tão bom trabalhar com a cola quente, porque ela possibilita você fazer várias coisas com ela. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui, vou pegar mais uma. Com isso, a outra peça lá está secando, né? Mais uma, dois. Bem e cola. Olha como está ficando, gente. É, gente. Acho que está lindo, tá? Um e outra. 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 Aí gente, ó, aí eu peguei, quando termina assim, deixa um espaço, você vê qual concha que vai ter aqui no meio, né, pra não ficar sobrando espaço. Aí, você vê, e cola. E ficou assim, olha que lindo. Então, aí o que eu vou fazer? Esse potinho aqui, eu quero que ele fique transparente aqui no meio. Então, eu vou fazer uma barrinha aqui embaixo. Mesma coisa com a conchinha, ok? A primeira vai servir como guia, né, você marca aonde você achar melhor aí. Eu vou colocar abaixo dessa linha, perto aqui do pezinho, tá vendo? Porque vai criar todo um charme aqui, ó, na peça, tá? Aí vai ficar super legal. Bom, gente, voltamos aqui com o resultado. Olha que linda que ficou essa peça. Linda, né? Ó, ó como ficou coladinha. Maravilhosa essa peça aqui. Essa peça eu vou dar pra minha mãe. Ela quer colocar lápis de olho, rímel, algumas coisas aqui dentro de maquiagem, ok? Então, o presente dela já tá pronto. Agora a gente vai fazer aquele que eu pintei a barrinha de verde bebê. Então, vou continuar aqui, aquele que eu passei a barrinha de verde bebê, né, na peça, ok? Só que estão as conchas. As conchas também não precisam ser iguais. Porém, eu vou usar as conchas menores, tá? Eu tava usando conchas mais ou menos, tá vendo? Desse tamanho, eu vou usar menor. Então, gente, tá vendo aqui? Tem umas linhas. Eu tô me baseando nessa garrafa que eu tô usando aqui, tá? Talvez a outra garrafa tenha um outro desenho, tipo esse aqui, ó. Aquela que a gente fez. Tem desenho, tá vendo? Na diagonal. Tá vendo? É meio de lado, ó. Os desenhos. Então, eu usaria esse desenho aqui. Porém, eu vou fazendo essa que eu pintei, né, de verde bebê. E eu vou usar a referência, essas linhas aqui. Ok? Vamos lá. Eu vou colar uma pra vocês verem o que eu vou fazer, ter uma ideia, né? Mais uma vez. Eu gosto de aplicar na peça que eu vou usar. Pra cima. Então, um pouquinho mais abaixo da onde eu pintei. Não colou direito, então você vem, aí sim, você coloca um pouquinho, direto aqui na garrafa, junto com a peça. E deixa ali, tá? Não fica mexendo, tentando ver se ficou colado ou não. Você só vai ver daqui, no mais, assim, uns 30 segundos. Não se aguarda, porque já deve ter colado. Aqui. Aí ficou assim. Pra seguir. Mais ou menos aqui na base. Você vem jogando... Ao lado onde você colou a primeira, vai servir como referência na segunda. Colei mais um pouquinho aqui. A peça não ficou bem fixa. Então, vamos lá. Peraí. Deixa eu acertar isso aqui. A peça não vai ficar bem fixa. Deixa eu pegar o contínuo aqui. Ela não firmou muito, não, porque ela não é bem abaluada. Ela é bem mais retinha. Peguei outra peça. E apliquei. Aplicou. Esse aqui. E... E... A linha vai servir como referência onde você vai colocar. Ou você coloca em cima da linha, ou você coloca dentro da linha. E eu agora coloquei ela ao lado da linha aqui. Vou mostrar pra vocês. Entre uma linha e outra. Coloquei uma sequência aqui. Mais uma do mesmo tamanho. Não precisa ser idêntico o tamanho. Porém, segue um tamanho padrão. Pra ficar mais bonitinha essa peça aqui. Né? Ok. Pronto. Vou comprar outra. A diferença é... Bem pouquinho. Lembrando, gente. Ajuda aí no meu blog. Se inscreve. Entendeu? O YouTube retirou muito dos meus inscritos. Não sei o motivo. Mas eu perdi muitos inscritos. Tinha mais de... Já tava chegando na margem de 180 inscritos. Mas... Foi retirado. Não sei qual motivo. Mas retiraram bastante inscritos meus. Eu tô no início do meu blog. Eu ficava junto com o meu filho, né? Giovanni Meus Dias Legais. No canal dele. E agora a gente decidiu separar. Pra poder eu ter mais liberdade de fazer vídeos aqui com vocês, né? Então... Mas o canal dele ainda funciona, tá? É Giovanni Meus Dias Legais. E tem vídeo novo lá. A visita que ele fez na igreja Reis Magos. E sobre o jogo, né? De ontem do Brasil. Que o Brasil ganhou o campeonato. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, meu blog é blog.davv, tá? E o mesmo nome, blog.davv, blog.davv, lá no Instagram. Me segue lá. Porque lá eu posto também algumas fotos do meu dia-a-dia. E vamos agora colar a última. Eu dei uns cortes no vídeo, gente. Pra não ficar muito longo, tá? E a peça ficou assim. Olha que lindo. Tá vendo? Com essa barrinha. Então, eu vou estar fazendo a referência aqui. Você vai ver. Tá vendo, gente, esse fitilho? Isso aqui, ó. É chamado assim, ó. Fitilho fantasia. Ele é feito de plástico, tá? Não é feito de tecido. Eu vou vir com esse fitilho aqui, ó. E fazer a borda aqui em cima. Onde eu pintei. Coloco um pouquinho aqui. Pra poder fazer a guia. Pronto. Mesma coisa. Deixa secar. Porque senão você vai colocar e vai sair. Colocar e vai sair. Aí não tem jeito. Aí, ele secou. Tá vendo? Vai secando. Aí eu vou vir seguindo esse fitilho. É baratinho, tá, gente? Em casa de negócio de festa. Onde vende produtos pra festa de aniversário. Onde vende produtos pra artesanato. Também papelaria também tem. O que você vai achar? Então, aí eu vou vir. Tá vendo pra viver aí? Vocês comentem, tá, gente? Se tá tendo uma boa visão, os vídeos. Você vai puxando e vai colando. Isso aqui é só pra dar um detalhezinho a peça. E a cor, gente, da tinta. A cor também do fitilho. É a sua preferência. Não precisa ser o dente que é esse daqui não, tá? Essa aqui eu fiz com o fitilho que eu tinha aqui. Vamos ver se sabe o que eu fiz. E tomar cuidado com a peça. Ah, a peça pode ser lavada. Pode. Mas dependendo da tinta que você usou, ela pode vir a sair. E se você não colou a peça certinha, ela sai também. Então, você tem que colar a peça bem certinha. certinha pra poder ela não descolar, né? Opa. Deixa eu entrar um pouquinho com ele aqui. Deixa eu cortar aqui agora. Corta um pouquinho mais pra frente. E finaliza aqui, ó. Dá uma gotinha aqui. E finaliza. Olha que gracinha. Viu? Agora aqui, é... Eu quero fazer com... Deixa eu pegar aqui pra vocês verem aqui. É um detalhezinho que eu quero colocar. Já que tá fazendo como se fosse do mar, né? Aqui. Eu vou usar... É... Não sei se dá pra vocês verem. Deixa eu fazer aqui. Tá vendo? Umas pérolazinhas. Eu vou colocar essas pérolazinhas mais ou menos aqui. Tá? Eu vou pegar uma aqui. Vocês vão ver como que é. Aí eu vou usar assim, ó. Aqui na peça. Tá vendo? Eu passo. E colo. Vou colar umas três aqui. E já mostro pra vocês como que fica. Essas pérolazinhas também. Você encontra... Em artesanato, tá? Capilaria. Hoje eu mexo com o artesanato. Tem. Fica lindo. Deixa eu jogar umas aqui. Porque eu tô sem meu óculos. Poder enxergar aqui certinho. É difícil. Mas... Mas a peça fica um charme. E artesanato, gente. Na minha família tem... Muita gente que gosta. Aí eu posso falar que eu tenho uma prima chamada Maria de Fátima. Antunes. Ela também foi minha referência. A gostar de artesanato. Vera. A Vera, gente. É prima da minha mãe. Vera. Ela também. É uma artesanato. Faz até hoje. Artesanato. Eu não trabalho com artesanato pra venda não, tá? O meu é só pra... Pra um hobby. Pra me fazer pro meu dia a dia. Às vezes sobra uma pecinha. Em casa. Alguma coisa. Então eu faço pra mim. Não faço pra vender não. Lugar de presente alguém. Já dei também. Só pra entrar. O que eu fiz. Eu fiz caixinha de presente. Fica lindo também. Vitorada. Aí eu vou mostrar agora como que fica. Tá vendo? Eu tô intercalando aqui, ó. Naquela linha. Ok? Então vamos lá. Vamos dar sequência aqui. Pro vídeo não ficar muito grande. A cola seca rápido. Não. Se você aplicar em sequência você colocando. Ela aceita normalmente, tá? Olha que lindo, gente. Ficou essa peça. Uma chavinha. Aí na parte de baixo. O que que eu pintei aqui. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Vou pegar umas conchas maiores. Tá vendo? Maior do que a de cima. E tá colocando. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó. O que aqui vai parecer que é uma fitinha embaixo. E a pecinha em cima. Ok? Então. Mas eu não vou colar em todo. Toda extensão, não. Peraí que eu vou te mostrar a distância que eu vou tá colando. E ela pra baixo. A conchinha virada. Pra baixo. Então, a sequência que vai ser assim, ó. Ó. Vou um, salto um e vou pro outro. A mesma coisa. Tá certinho, tá? Aqui, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. E com as conchinhas menores, eu vou decorar virada ao contrário delas. Aí sim, eu vou aplicar aqui na peça que eu já sei mais ou menos o tamanho da conchinha. E aqui tem que ter um pouquinho só de prática, tá? Tem um médico no colo quente. E depois você pode acertar um pouquinho, tá? Depois você limpa a peça que fica um monte de fiozinhos assim, ó. E aqui, ó. E aqui, ó. E aqui, ó. E aqui, ó. Tira esses fiozinhos. Essa ficou linda também, gente, ó. Olha. Ok? E aqui, ó. E aí, ó. E aí. E aí. Espera secar. E aqui estão as duas peças decoradas com conchas, né? Garrafa pet e concha, ok? Gente, se você gostou desse vídeo, dá um like, né? Se inscreva, tá? E eu vou falar pra vocês. Eu amo fazer tatanato, ok? E aguardo vocês pro próximo vídeo. Tchau.